A cidade de Capitólio está cheia de cores. A iluminação de Natal foi inaugurada na última quinta-feira, atraindo moradores e turistas para entrar no clima das festas de fim de ano. Capitólio está mais iluminada. A Prefeitura inaugurou a decoração de Natal na última quinta-feira, 14 de novembro, com o acendimento das luzes de Natal na Praça da Matriz, na Orla e na Praça do Letreiro de Capitólio. Capitolinos e turistas participaram do ato de inauguração e ficaram encantados com tanta beleza e cores, que deixaram a cidade ainda mais charmosa, proporcionando momentos especiais para turistas, capitolinos e, principalmente, para as crianças. O prefeito Cristiano Geraldo da Silva comemorou a ação natalina. Que possa iluminar os caminhos de cada capitolina e cada capitolina, e que possa trazer até Capitólio muitas bênçãos nesse momento de Natal e em todo o ano de 2025. Um Feliz Natal a todos nós e que Deus possa nos abençoar grandemente. Legenda Adriana Zanotto